Huawei Watch GT3 SE é uma nova opção de smartwatch custo-benefício ou smartwatch menos caro da Huawei. Se você está pensando em comprar um smartwatch que tem uma boa duração de bateria, vários pontos positivos e alguns nem tanto assim, fica ligado nesse vídeo aqui. E aí pessoal, como é que é? Tudo tranquilo com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai bater um papo sobre o Huawei Watch GT3 SE, galera. Smartwatch que tem muitas funções super bacanas, muitas funções super legais, muitas funções presentes nos seus smartwatches mais avançados e mais caros, como é o caso do Huawei Watch GT3 padrão. E muitas funções herdadas do Huawei Watch GT Runner, que é basicamente o irmão desse aqui. Eu diria que ele está mais próximo do Runner do que do Pro, né? Ou do Huawei Watch GT3 padrão. Se você quiser comprar um desse aqui, aqui na descrição vão ter links com os menores preços pra vocês, tá? A gente mesmo seleciona e bota pra vocês aqui na descrição e se você compra pelo link na descrição, você ajuda o canal de forma financeira. Não vai pagar nada mais por isso, inclusive pode pagar até menos, né? Porque a gente que procura os links, mas dá uma ajudinha pro canal, assim a gente consegue produzir mais conteúdos. Mas vamos lá, né? Huawei Watch GT3 SE. SE geralmente é de Special Edition, né? Primeira coisa, pessoal, primeira coisa, comprou o seu Huawei Watch GT3, ou na verdade qualquer Huawei Watch, né? Não baixa o Huawei Health direto da sua loja de aplicativos. Não vai lá e baixa direto. Vem aqui, ó, escaneia o QR Code que vai estar ou na caixinha, certo? Então vai ter um QR Code na caixinha ou no manual. Porque se você for baixar direto da loja de aplicativos, talvez você vai pegar uma versão que não é compatível, ok? Então baixa direto desse QR Code aqui e pode seguir todas as opções lá que você não vai cair nenhuma cilada, tá? Vocês vão te encaminhar direto pro site da própria Huawei pra você baixar seu aplicativo. Dentro da caixa, ele vem ali com seu carregador magnético, o carregador no padrão T, inclusive. Então se você quiser carregar seu Huawei Watch GT3 SE, você pode ou usar a sua dockzinha de carga, né? Magnética, ou qualquer outro carregador T. Aquelas bases, né? Porque ele realmente tem carregamento magnético aqui na parte de trás, pessoal. Isso aí é bem legal, bem bacana, bota ele realmente ali junto com os smartwatches tops de linha. E bom, indo aqui pro acabamento desse relógio, primeiro, ele tem um display super bonito, certo? É o mesmo display da sua versão mais completa, né? Que seria o Huawei Watch GT3, certo? Mesmo display com a mesma resolução AMOLED e tudo mais, também com o mesmo tamanho, ok? Cara, esse display é lindo demais. Eu, particularmente, acho bem bonito, né? Olha só. Inclusive, você pode botar várias wet faces. Só que o seu acabamento, o acabamento do relógio em si, é em plástico, tá, pessoal? Ele é todo acabado em plástico. No caso do Runner, ele teria só essa partezinha aqui em plástico, né? Só essas partezinhas que é onde ficam as antenas do Runner. Esse aqui não, esse aqui é todo em plástico. É um ponto negativo? Sinceramente falando, não é algo que eu penso, sabe, no meu dia a dia quando eu tô utilizando o relógio. Então acaba que não é algo que me incomoda tanto ele ser de plástico, tá? Então, assim, no geral, não me incomoda. E ele é bonito, tá, pessoal? Eu, particularmente, acho bem bonito. Ele tem aqui essas marcações de minutos pra vocês que gostam de wet faces de ponteiro, né? Vou até procurar uma wet face de ponteiro aqui pra vocês. Vocês conseguem acompanhar melhor ali o ponteiro dos minutos através desse acabamento. É um relógio que tem proteção contra água e poeira de 50 ATM. Isso quer dizer que dá pra você submergir mais de 40 metros. Imagina a profundidade que você consegue submergir. E o fato desse smartwatch ter esse acabamento em plástico faz com que ele tenha ali uma vantagem super legal comparando com outros relógios que é o GPS. O GPS desse relógio aqui é muito bom, pessoal. Então, pra você que quer registrar atividades gerais de caminhar, atividades físicas em geral, pessoal, esse relógio tem um dos melhores rastreamentos aí que eu já testei até então, tá? No meu dia a dia é um dos melhores nesse sentido, tá? E você consegue conectar ele com os principais aplicativos de corrida, enfim, esses aplicativos aí como Strava, enfim, né? Aqui na lateral nós temos uma coroa giratória. Só que, diferente da versão mais top, se você gira, ele não faz nada, tá? Se você quiser acessar alguma coisa, você tem que interagir com a tela do relógio. A versão mais top você arrastava aqui e você conseguia, tá? Então não temos isso daí. Temos um alto-falante aqui na lateral, ok? Alto-falantezinho que serve pra quê, vocês me perguntam? Serve pra vocês tocarem músicas. Então, sim, dá pra tocar música aqui no smartwatch, inclusive ele vem até com a música aqui na memória. Se a gente tocar nela aqui, ó, a gente consegue dar o play nela, ó. Interessante, né, pessoal? Ele vem com a música aqui no armazenamento. Então esse alto-falante acaba funcionando pra isso ou pra você atender chamadas. Atender chamadas não de uma forma independente. Atender chamadas com ele ligado diretamente ao seu smartphone. Se você tiver o smartphone e ele começar a tocar, você consegue atender no seu relógio e falar ali com quem quer que seja, né? Apesar que é algo sempre muito estranho, como eu falo pra vocês, né? Falar assim, né? Parece que isso é um Power Ranger, né? Mas enfim, pessoal. É um relógio que tem, sim, as suas limitações, ok? Outra limitação que nós temos aqui é que ele não apresenta todas as suas possibilidades em alguns tipos de smartphone, como é o caso de Apple, né? Se não for um smartphone da Huawei, você vai ter algumas coisinhas que você tem que entrar dentro do aplicativo, tem que selecionar, tem que ativar, algumas coisinhas. Mas quando você entra pelo QR Code que tá na caixa, ó, vou repetir mais uma vez. Comprou o seu Huawei Watch GT3 SE, inclusive, se comprar pelo nosso link ajuda a gente demais, baixa o aplicativo pelo QR Code que você não vai ter problema. Dá todas as permissões que sim, aí ele vai funcionar muito bem no seu iPhone ou no seu Android. Geralmente a galera fala pra mim, André, eu não tô conseguindo conectar meu Huawei com meu iPhone. Tem que dar todas as permissões. Aí ele vai tocar, quando alguém te ligar, você vai receber notificações, entre mais um monte de coisas. Além disso, pessoal, esse smartwatch aqui possui aqui a capacidade de ler mais de 100 tipos de atividades físicas. Imagina, galera, 100 tipos de atividade física. Eu nem sabia que existia essa quantidade toda de atividade física. Tá até aqui, ó, elas aqui, ó. Eu não sabia que tinha 100 tipos, tá ligado? E a Huawei classifica como profissional aqui as suas leituras de atividade física. É profissional? Eu, particularmente, não sou nenhum esportista. Então é difícil de falar, tá, pessoal? Mas uma coisa que não é nada difícil, super fácil, inclusive, é o like, meu parceiro. Meu parceiro, minha parceira, você tá aí sentadinho, sentadinha, só consumindo o conteúdo que eu tô fazendo pra vocês desse relógio. Vocês vão lá, vão comprar com consciência, ou talvez não, dependendo do que eu falar. Só me dê o like, é só o pagamento que eu peço pra você, pra YouTube, pegar e, ó, jogar nosso canalzinho lá pra cima. E vocês serão responsáveis por isso. Já pensou? Outra questão que esse smartwatch é super competente é na mensuração de atividades de saúde, tá? Esse smartwatch consegue ler o seu sono com a qualidade muito boa, ok? É realmente bastante, como é que se diz, né? Bastante precisão. Ele também consegue medir batimentos cardíacos, oxigenação do sangue, que é uma parada que todo mundo tá doido aí nesses últimos tempos, né? Algo que faz toda a diferença, melhor dizendo, né? Enfim, pessoal, um aparelho que tem várias funções super bacanas, várias funções super positivas. Sim, tem suas limitações, como é o caso do acabamento, que é feito em plástico. Porém, tem muitas vantagens, como é o caso da bateria. Com o Huawei Watch GT 3 SE no meu dia a dia, eu não sou nenhum esportista, mas volta e meia eu dou minhas caminhadinhas aí de 30 minutos. É mentira! O smartwatch consegue, galera, chegar até no nono dia. Sabe? No nono, eu já consegui chegar até em 10, mas quando eu não fiz quase nada. Mas deixando o leitor de batimentos cardíacos automático e sempre medindo, a oxigenação do sangue automático e sempre medindo também, ele conseguiu, leitor de sono também, né? Tudo mais. Enfim, ele conseguiu me entregar nove dias de usabilidade, o que, na minha opinião, é uma duração muito boa. Bota a maior parte dos smartwatches da concorrência no chinelo. Os da Samsung conseguem chegar no máximo em três dias, dependendo de qual for o modelo. Os da Apple, no máximo em um dia e meio. Enfim, se bateria é um ponto tão importante pra você, talvez ele possa ser uma ótima opção. Outra coisa, se você é esportista, se você pratica esportes, também é uma melhor opção. Comparando, por exemplo, com o Galaxy Watch 4, né? Que tá na casa dos mil, mil e pouco. Esse aqui tá na casa dos mil e pouquinho, mas a gente consegue encontrar até mais barato. Se você entrar no nosso grupo do Telegram, que é o descontão do André, lá a gente procura links com preço super legal e manda pra vocês diretamente lá no nosso grupo. Ok, galera? Então, na minha opinião, sim. Vale a pena comprar Huawei Watch GT3 Runner. É um relógio bacana, é um relógio legal. É um relógio que eu, particularmente, gostei bastante de usar. Se você clicar em um desses dois vídeos, você continua no canal André Felipe. Se você clica na minha carinha ali, você se inscreve nesse canal e continua acompanhando os meus vídeos de tecnologia. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É isso aí. Muito obrigado e até a próxima.